Pessoal, bom dia, tudo bem? Pra você amante da rede social, você amigo internauta, você que curte a programação do fim de noite Hoje estamos ao vivo aqui diretamente de um dos parceiros nossos lá do fim de noite GG Alinhamento e Balanceamento, tá? Então você quer fazer o seu serviço de alinhamento e balanceamento Vou mostrar um aqui, ó Esse é um dos proprietários do GG Esse é o Giba E aí Giba, tá fazendo o que nesse exato momento? Qual é o tranco que você tá fazendo aí? Trocando um pulvo aqui de adeiro da Discord Opa, segura pra não cair, rapaz Aqui o amigo da empresa também Esse aqui é proprietário de um dos melhores salões aqui na Avenida Sapopemba Valeu, isso mesmo, 15 mil e 35 Então se o pessoal quiser fazer aquela festa de aniversário, casamento É só falar com a gente Tamo aí, qualquer hora Ó, chegou mais gente aí, mais um funcionário, esse aqui é lá Ei Gilson, tá aí o grande Gilson, se tiver procurado agora já era Tá aí Gilson, tá ali o Gabriel, e aí Gabriel Gabriel, o Gabriel faz a parte de... Pra não mostrar a placa do bus Ó, esse é um dos serviços, eu acredito que talvez um pouco mais complicado Vamos ver se a gente acha o Gilson aqui Aqui me lascando aqui Aqui ó, na parte de baixo aqui ó Tá um pouquinho escuro Tá escuro aí Tá aqui mais um dos funcionários E aí Gilson? Opa, tô na hora Beleza? Então o Gilson tá fazendo um trabalho de alinhamento agora de um busão, né? É, alinhamento, graxa É, fazendo... Então pra fazer meio que um serviço completo Completo, é Tá, alinhamento, balanceamento GG GG, sou Da Avenida Sapopela, qual é o número? 15.017 15.017 Deixa eu mostrar aqui então Aqui a parte da... Olha aí Gilson, se a camisa aí o pessoal vê a... Aí ó Beleza? Ó, vamos lá Pra você que é amante aí Do programa Fim de Noite A gente vai mostrar a noite aí pra vocês E portanto, se quiser fazer o seu serviço Se estiver aqui próximo Dá uma passadinha Na Avenida Sapopela Beleza? Abraço a todos e a noite Não percam o Fim de Noite A partir das 19h30 Tamo junto Diretamente aqui do Gilson Aliamento e Balanceamento